Olá família! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Mag em Hora da Aventura! E vai estar recheado de aventuras, brincadeiras e muita diversão! E não podemos esquecer dos nossos aventureiros Felipe e Daniel! E no vídeo de hoje, os nossos amiguinhos vão fazer manobras radicais com seus patins! Vai ser um vídeo com muita adrenalina! Oh pai, protejam esses garotos! Ei, mas espera aí! Mas antes se inscreva no canal! E quero pedir a todos para que dê o seu like nesse vídeo! É muito importante para que nosso canal continue crescendo! E agradeço do fundo do meu coração a todos os nossos inscritos! Porque sem vocês, nada disso seria possível! E vamos para a nossa aventura! E aí, já está pronto já? Pode filmar já? Felipe, o que você está comendo aí, Felipe? Nossa, que legal, Felipe! É gostoso? Uhum! Muito bom! E vocês já sabem andar de patins? Um menos eu acho! Ah, é? Então tá bom! Então eu quero ver, hein? Vamos lá! Vai lá, Felipe! Ei, Daniel! Mas por que você está andando desse jeito? Ué! Você desceu de bunda! Ei, Daniel! Cuidado! Espera aí, Daniel! Deixa eu te dar a mão! Isso! Agora sim! Vamos lá, Daniel! Força, Daniel! Vai lá! Ô, Felipe, você já está sabendo fazer as manobras? Vai lá, Felipe! Faz a manobra aí! Vou tentar, Felipe! E aí, Daniel! E você? Cuidado, Daniel! Vai cair! Ô, Felipe! Mas espera aí, Felipe! Deixa eu fazer uma pergunta pra você! Dá uma paradinha aí! O que tá, Daniel? Vem cá! Vamos reunir aqui! Opa! Opa! Acidente! Opa! Tudo bem com você, garoto? Tudo bem? Ô, Felipe e Daniel, vocês já sabem fazer manobras radicais? Não! Não! Mas vocês estão aprendendo! Já tem quanto tempo que vocês têm esses patins? É patins isso aqui? Nossa! Deixa eu ver, Daniel! Deixa eu ver o seu também! Puxa vida! De quem é que vocês ganharam isso aqui? Da madrinha! Ah, da madrinha, Daniel! E a madrinha é legal? Do padrinho! Ah! E você já tá sabendo fazer algumas manobras, Felipe? Eu não sei! Eu vou tentar fazer uma manobra aí! Eu quero ver, Felipe! Depois o Daniel! É, mas eu não! Vai lá, Daniel! Faz uma manobra aí! Não vai fazer a de bunda não, hein, Daniel! Vai lá, Daniel! Cuidado! Cuidado pra não dar trombada, hein! Você tá cansado? Não, eu caí de bunda! Eita, Felipe! Mas tá bom, Felipe! Puxa vida! Você vai fazer uma manobra, vai descer! Arranca! Nossa! Como ele é bom! Felipe, qual que você gosta de andar mais? Com patins ou com skate? Patins! E o patinete? Você gosta do patinete também, Felipe? Tá bom! Cuidado, Daniel! O que que aconteceu? Você caiu! Mas você se machucou? Não, ah! Então tá bom, então! Então vai lá, Daniel! Você tem que ter a força do Capitão América! Nossa, o Felipe acabou de passar aqui perto de mim! Opa! Cuidado, Daniel! Vocês estão bem? Você tá bem, Felipe? Então vai! Então tenta fazer um salto radical! Vocês vão postar uma corrida? É, daqui a... Então tá bom! Então pera aí! Calma aí! Opa! Calma, Daniel! O Daniel já tá caindo! Mas calma aí! Vocês têm que passar entre mim! Calma aí! Calma aí! Na hora que eu falar valendo, hein! Um! Dois! Três! Abacaxi! Não! É abacaxi que eu falei! Calma aí! Calma aí! Agora eu vou falar sério, hein! Agora é sério! Agora é de verdade! Não! Agora é de verdade, hein! Ó! É pra sair, hein! Um! Dois! Três! Jaguatiri! Não, não! É verdade agora! Vai! Um! Dois! Três! Valendo! Você se sente bem sendo vencedor? E você, Daniel! Você também é o vencedor! Você também chegou aqui no final! O importante é competir, não é verdade? É! Então tá bom! Então manda um abraço aqui! E um tchau! E pra todo mundo se inscrever no nosso canal! Tchau! Tchau! Família! Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura! Compartilhe agora mesmo nosso vídeo com todos os seus amiguinhos! E deixe o seu like para fortalecer a nossa amizade! Valeu! Obrigado! E até a próxima aventura! Tchau! Tchau! Peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal! E tchau, tchau amiguinhos! E tchau, tchau!